Galera, hoje eu vou te mostrar como fazer estreia de vídeo. É muito simples, você aperte no mais e aperte em enviar um vídeo. E aqui vou selecionar meu vídeo, já volto. Pronto, selecionei meu vídeo, é só restar e aperte em público. Aqui em definir a visibilidade, você aperte em definir como estreia imediata. E você aperte programação e você mudar o dia e aperte em definir como estreia. E eu esquece de horário em 21.03. E pronto, agora é só salvar o vídeo. Aqui em selecionar público, você aperte em próxima e esperar o vídeo postar, já volto. Pronto, se você se inscreva, se deixe de ver aqui, tchau. Galera, hoje eu vou te mostrar como fazer estreia de vídeo. É muito simples, você aperte no mais e aperte em enviar um vídeo. E aqui vou selecionar meu vídeo, já volto. Pronto, selecionei meu vídeo, é só restar e aperte em público. Aqui em definir a visibilidade, você aperte em definir como estreia imediata. E você aperte programação e você mudar o dia e aperte em definir como estreia. E eu esquece de horário em 21.03. E pronto, agora é só salvar o vídeo. Aqui em selecionar público, você aperte em próxima e esperar o vídeo postar, já volto. Pronto, se você se inscreva, se deixe link e tchau.